Reduzir a burocracia e ampliar o número de empresas que exportam produtos agropecuários. Estas são algumas das medidas anunciadas hoje pelo Ministério da Agricultura. Outra mudança é a permissão para que passageiros tragam na bagagem queijos, carnes e peixes processados de outros países. Uma das medidas autoriza que empresas já cadastradas no Serviço de Inspeção Federal sejam automaticamente autorizadas a exportar, desde que continuem atendendo às exigências sanitárias do país importador. O CIF é um serviço de inspeção federal e é um registro do Ministério da Agricultura. E para ter esse registro, eles têm que passar por rigorosos processos de controle que são feitos pela nossa fiscalização federal, nossas auditorias. E se ele tem esse selo, se ele tem esse CIF, a sociedade já conhece ele como de qualidade. Só 800 CIFs estavam listados na lista geral. Com essa medida, a gente passa de 800 para mais de 3 mil CIFs autorizados a exportar. O Ministério também ampliou de 8 para 25 o número de adidos agrícolas do país no exterior. Os representantes nacionais vão atender 31 países e 3 blocos econômicos em todos os continentes em negociações comerciais e defesa dos interesses brasileiros. Outra iniciativa deve reduzir em 40% a fila de agroquímicos que estão em análise pelo órgão. É a simplificação de procedimentos para registro e alteração da marca comercial dos produtos, dando transparência e agilidade ao processo. Uma das novidades é que, a partir de agora, viajantes que vêm do exterior estão autorizados a entrar no Brasil com pequenas quantidades de produtos de origem animal trazidos na bagagem, como carne processada, queijos e pescados. Identificamos produtos que não trazem nenhum risco sanitário nas quantidades que nós determinamos. Então, entre eles está o doce de leite, que é devidamente processado e industrializado, está o bacalhau salgado. Outro anúncio é o plano para a expansão da agricultura irrigada no país, que prevê 550 milhões de reais para o fortalecimento do setor nos próximos anos, ampliando num primeiro momento a área irrigada em 4 milhões e meio de hectares em cerca de 300 municípios do país. Para a ministra Cátia Abreu, é preciso modernizar o setor agropecuário no país. A modernização do ministério é uma coisa super importante que se faça para dar resultado para o contribuinte. E o nosso contribuinte direto é o produtor rural, é a agroindústria que processa alimentos, que vende insumos, que está querendo trabalhar.